Márcio, eu recebi informação que vocês estão terminando de implementar um grande projeto de Wi-Fi 6 no Tribunal de Justiça aqui do Pará. Que projeto é esse e por que o Wi-Fi 6? O projeto consiste em fazer a implantação de endpoints e acesso à rede sem fio em todas as comarcas do estado do Pará. E o estado do Pará é um estado extremamente extenso. Nós temos 110 comarcas em lugares bem distantes e que este acesso ao Wi-Fi 6 favorece principalmente ao jurisdicionado. Que quando ele se dirige a um fórum, ele consegue ter acesso ao processo. Que hoje com o processo digital, o processo está dentro dos sistemas. Então a gente favorece ao jurisdicionado que ele possa ter acesso ao processo, participar de atos da justiça. E futuramente, para nós, vai ser um grande projeto de mobilidade também. Na qual a gente vai acabar com a parte cabeada das nossas infraestruturas e trabalhar somente com a rede sem fio. Em relação à mobilidade, à conectividade, vocês estão usando o Starlink? O Starlink complementa o Wi-Fi 6 que está sendo implantado? Nós estamos com um projeto, dentro desse projeto de conectividade, o Wi-Fi é dentro dos prédios. Mas fora dos prédios, nós estamos com a aquisição, fechamos agora o contrato de um satélite de baixa órbita, que foi a Starlink, que nós estamos adquirindo, para todas as comarcas. São 100 equipamentos? São 200 equipamentos. Porque são 110 comarcas, mas nós temos quase 200 fóruns, espalhados pelo Estado todo. E, assim, para a nossa região, na região norte, o satélite de baixa órbita é a melhor coletividade. Porque a gente tem muito problema de infraestrutura. E o tempo que se leva para fazer a manutenção dessa infraestrutura é muito grande. Algum temor em relação a esse problema, por conta da Starlink ser do bilionário Elon Musk? Vocês já receberam, vocês vão receber esses equipamentos quando, da Starlink? Bom, nós contratamos um fornecedor, através de licitação, e esse fornecedor até então não nos colocou nada por relação à falta de disponibilidade de equipamentos. Inclusive, nós vamos fazer, já na Ia do Marajó, daqui a duas semanas, a instalação da primeira antena na cidade de Breves. Ainda não temos nenhum tipo de situação de impedimento com relação ao fornecedor. E com relação, aqui no evento, na 12ª edição do Fórum TIC na Justiça, aqui em Belém, Inteligência Artificial foi o assunto. Como é que o Tribunal de Justiça do Pará está trabalhando com o Ia? Estamos trabalhando duas frentes. Na primeira frente, nós selecionamos algumas ferramentas de Ia, de outros tribunais de justiça, que trabalham principalmente na parte de classificação de processos. classificação e agrupamento de processos, para que a gente possa entregar, e que nós conseguimos fazer isso, através de duas ferramentas, que é o Berna, que é uma ferramenta que veio do Tribunal de Goiás, e o Atos, do próprio STJ. Conseguimos entregar grupos de processos semelhantes, que favorecem ao trabalho em lote do Poder Judiciário. E, na outra frente, nós estamos trabalhando com a Ia Generativa, que todos os trabalhadores estão trabalhando, muito internamente para algumas atividades nossas, mas também nós estamos trabalhando com soluções que nós estamos entregando para o usuário final, como da Microsoft Copilot, para que eles possam trabalhar com... O usuário final, que o senhor fala, são os servidores. Os servidores, os servidores, para que eles possam construir documentos, relatórios. E a magistratura? Qual é a tecnologia que vocês estão disponibilizando para a magistratura? É o Copilot também? Todas as ferramentas que nós estamos entregando servem para a magistratura. Para os magistrados, é o Copilot. Nós estamos entregando o Copilot para eles, para que eles possam utilizar com mais segurança, porque, através do nosso contrato com a Microsoft, aqueles dados, eles não são utilizados para treinamento e nos dar uma segurança maior de que aquilo não haja um problema de vazamento de alguma informação ou de algum dado sensível. Então, a gente está colocando como ferramenta de Ia Game, de trabalhar com Ia Generativa, mas também estamos desenvolvendo ferramentas próprias nossas e nós estamos trabalhando o nosso conjunto de dados para entregar possibilidades de construção de documentos a partir dos nossos dados, nossos dados fechados. e aí e aí